Você que acompanha o canal Por Aí Pelo Sertão, bom dia! Estou na filha de animais de Itabira. Estou com minha amiga Cater Marcio, Pedro Flores do canal e Expedito. Galera, vamos entrar na filha de Itabira hoje, 9 de dezembro de 2020. Canal Por Aí Pelo Sertão. Pois é, meus amigos, neste momento o canal Por Aí Pelo Sertão vai chegando aqui na feira de gado de Itabira. Estamos aqui na maior feira do interior do Pernambuco. E o canal Por Aí Pelo Sertão vai filmar para vocês como está o preço e também a qualidade dos animais. Vamos lá, galera! Levar os alimentos para vocês. Não, tem água não. Não tem água. Estou chegando aqui no corral de gado. Não vá negar. A Irã Francesca está necessitando do mundo. Não vai pegar. Bastante gente aqui chegando, saindo. Estou chegando aqui na feira de gado de Itabira. Mandando um abraço para o meu amigo Genésio, Pedro Florencio, rei do amendoim na feira de carbaru, Nenê, todos os criadores do fruteúdo. Estou chegando aqui na feira de gado de Itabira. Aqui é o principal, o rodigado de Itabira. Vamos para a galera. Vamos para a galera. E aí Patrô, bom dia. Bom dia. Vem qual o preço da junta aí. 10 mil eu estou pedindo. 10 mil né. Vendo dos animais, 10 mil reais. Bem massinha né. Massa pronta essa aqui. Como é teu nome? Ronildo. Ronildo? Isso. Aqui é massinha, tem que botar no carro e pronto né. É, aqui é massa pronta, tem que achar que a gente quiser. Melhor. Aqui um jeito pra vocês. Mostrar a qualidade do animal ó. Quem quiser falar com meu amigo Ronildo aqui ó. Ronildo, muito obrigado aí. Oi, obrigado. Ó como são massinhas ó. Aqui vale a pena. E o que acontece eu vou por aqui ó. Eu tô aqui. Verde de animais, Tabira. Com o carro do gado. E aí Patrão qual o preço da junta? Aqui é 6,800. 6,800. Olha ó. Quadrado do animal ó. É massinha né. É massinha. Quem quiser falar com meu amigo. Como é teu nome? Ricardo. É o Ricardo né. Valeu Ricardo. Olha aí ó. Tá bom o preço né Ricardo? Tá bom. É. O preço razoável aqui. O preço da carne também subiu né. É. Tá muito caro. Os são mansinhos né. É mansinho né. É mansinho né. O arrumme. Muitos são passados aqui. Porque tá passando aqui o pessoal. Os tem gado né. Vamos aqui pra frente. Pira de gado. Tá Pira. E aí, meu patrão, bom dia? Opa! Muito bom. Como é que tá o preço aí hoje dela? 6,8 cento. Quanto? 6,8 cento. Ah, que doido. É, doido. 6,8 cento. Ó, lindos animais. Quadradora boa. Quem quiser falar com meu amigo como é teu nome? Francisco. Francisco. Isso aí. 6,8 cento. Valeu, Francisco. Obrigado. Vamos entrar aqui, galera. Lá pra frente. Olha aí. Esses aqui em seguida. Vou perguntar ali o preço. Aqui é um lote de animais, velho. Tá vendido, velho? Tá vendido, velho? O senhor é quem sabe. O doido tem nada. Não. 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 E aí? Alô? Foi tarde, foi? Não deu pra mim ontem, não. Ah, sim. Porque o menino disse que tinha ligado, mas a gente já tinha passado. Olha aí. Aqui é um lote de animais. Tem nada. Só não tem preço, tá bom? É um pouco de preço, tá bom? Não. Olha aí, meu patrão. Bom dia. O baixo dinheiro não té, nós conversa. Tem fresco, não tem loja. O que é isso, né? E aí? Tá um pelo outro aí? Não, a gente não pode dizer o preço não, porque um é mais caro ou até o mais barato. Ele está certo. Ele está certo. Aí os pessoas... Olha a boquinha dele lá, você está igualzinho. Ah não, já parou aqui. Patrão, eu estou lhe dizendo que não tem detrimento. Seguindo aqui à frente, galera... Olha aí, estou aqui com o meu amigo Sissi, que é o seguinte, tem 11 mil aparelhos. Bem mansinhos. Aqui vale a pena você comprar. Olha só a qualidade dos animais. Olha só a qualidade dos animais. Bom dia aí. Lindo dos animais, né? É. Bem mansinho, né? Mansinho, mansinho, garantido. E a qualidade aí é indiscutível, né? É. Olha aí. Quem quiser procurar aqui o meu amigo Sissi, que está aqui na perna do Tabira. Aqui vale a pena, viu? Aqui vale a pena, viu? Vale a pena. Aqui é pronta. Vem, tá frio. Vem, tá frio. Bora, vem. Vem, cara. 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 E eu vou seguir por aqui. Olha, beleza, meu gente. Tô aqui agora com meu amigo Pedro Florencio. Pedro Florencio. Canal... ...estorado. E o canal já tá no GADETECTORISM. Olha aí, olha. Vai passar um GAD aí. Opa. Vamos sair aqui, olha. Vem o curral de pão, hein? Vá vaca na bunda aí, velho! Vá vaca, minha vó! Vá vaca! Vá vaca pra fora, menino! Eita! Vá vaca pra fora, menino! Hoje tá ganhando o Bormedio! Galera, esse é o canal pra representar. Estou aqui no curral de gado do meu Vitão Indesimita. Cara, genial! Gado de qualidade, ó! Gado primeiro aí, viu? A gente tá restrando aqui pra vocês, ó! E vários preços, com vários preços. Quatro mil, cinco mil, seis mil... Quem quiser vai lá com o Vitão Indesimita. O cara é popular, genial! E aqui, ó, vários preços, ó! Chegando mais aqui, ó! Feira de Gado, Itabira. Uma das maiores do interior do Pernambuco. E a gente tá restrando aqui pra vocês, ó! Olha a qualidade aqui, ó! Olha a qualidade aqui, ó! Olha a qualidade aqui, ó! Cuidado, cumpadre! Bora! Pedro Florencio! É a grande potência aí, viu? Filmino aqui, ó! O curral do amigo Tão Indesimita! É isso aí! Tão Indesimita aqui é gente boa demais! É o melhor, né? É! Popular e educado, né? É! Popular demais, viu? Estamos aqui, ó! Aqui é o canal por aí pelo sertão! E o curral de gado de Tão Indesimita! Bora, grande amigo! E aí, só o canal por aí pelo sertão! Feito para o leite estourado! É a potência de São José da Gita! Olha esse potência lá! Galera, aqui valeu o preço! Aqui é 5 mil, 4 mil, né? Todo preço! 6 mil, ó! Boi aqui, ó! Ele falou que a partir de 4 mil reais tem boi aqui! Aí é a qualidade, né? Ó, a qualidade é indiscutível! Galera, quem quiser comprar galho de qualidade, fala que o Tão Indesimita, né? Tão Indesimita, é! Tão Indesimita! Tão Indesimita, é! Ó, pô lá, ó! Ó! Gado! Gado de qualidade, ó! Aqui eu recomendo, ó! Gado de primeira qualidade, gente! Ó, tô comendo aqui o Lele Vaqueiro e o seu boiado aí! Lele, bom dia aí! Tá tudo bom, graças a Deus! Bom dia, né? Como tá o preço aí dos animais aí? Varia, né? É, varia aqui, ó! Carrotada aqui a 2,450! Essa aqui? É, a bezerrada macho! Né, Lorento? 2,450! E o grandão lá? 5,500! Um boi com 18 arroba! Aí, ó! É, a quantidade é boa, né? É, 270 quilos de carne! Galera expulcou uma boiada aqui mesmo! É Lele, né? É, Lele Vaqueiro! E tem esse outro boi aqui, ó! 5,400 aqui, ó! 5,400 aqui, ó! 5,400! 5,400! É! A gente tem as vacadas paridas ainda! A gente tem as vacadas paridas! E esses aí tão comprando no dinheiro! Não tem viado não! Fiat só no Ramazinho Paraíba, né? Fiat só no Ramazinho Paraíba, né? Fiat só no Ramazinho Paraíba, né? É! A vacada está nesse outro boi aqui! Comprando no dinheiro! Vamos lá dar uma olhada aqui! Vamos lá dar uma olhada aqui! Estou aqui com o simpatia do meu amigo Lele! Estou aqui no currar com o meu amigo Pedro Sorença aí! Quero procurar, né? Já põe! Lele, né? A gente põe demais! Oi! A gente faz o queixo de mostrar, ó! Não é volta já, Pre? Só um momentinho! Estamos aqui com as vacas, ó! Mas vacada parida! Vacada muito boa aí, ó! Olha, vaca parida aí! Vacada boa! Vacada com muito leite aí, ó! Tem vaca de leite aí? Oi! Tem leitinho para ele sair dessas vacas? Essas vacas... Essas vacas... Essas vacas... É... É... 8,5 litros as duas! 8,5 litros as duas, né? É! É parelha já, né? É parelha com o viseu bom! Viseu bom! Tem parelha já! Ó! Tem um parelha aí já! Essa vaca passou muito boa aí, ó! Quantos litros de leite mais ou menos? É dando mais de 10 litros de leite cada um aí, ó! É! É! Olha, ó! Vaca parida! Com mais de 10 litros de leite, né? É vaca com o preço! Lelê, que raça é? É a raça de... É... Girolanda, né? Girolanda! É a raça de Girolanda, é! É misturado, né? É misturado, né? Ó! Raça Girolanda aí! O que é esse tourão aí? O que é esse tourão aí? Esse tourão aqui é do colega meu, mas é o valor dele! O valor dele é 5,500 também! 5,500? É! Ó! 5,500 lá o... É um tourão pretão aí! É! O gato é bom! O gato é filé! É! O gato tá bom! 10 litros de leite, né? É! Mais de 10 litros de leite cada um aí! Mais de 10 litros! O gato é filé! Vai acertar aí! Obrigado viu! A beleza na vaquinha! Qual a preço é essa vaquinha? Essa vaquinha é de sair! É de irmão! É de irmão! Eu acho que ele tá cobrando 3,500 nela! 3,500 nela! 3,500? É! Vaca pra barba aí! Ó! Deixa eu teu contato aí pra gente! É 9,6,7,8,0,1,8,1! Fala com o elevaque! Fala com o elevaque! É! Vou encerrando aqui! Agradecendo a você! Qual o seu contrato aí para o pessoal? É 96780181 Pode ligar que nós temos gado no curral Não falta gado não Estamos aqui na boia do meu amigo Zeli Vaqueiro Obrigado, Lelê Valeu Tchau e obrigado, não é não? Obrigado, isso aí E vão me inscrevendo no canal, né? É, por aí pelo sertão De Pedro Florenci E por aí pelo sertão E Jairson Vão me inscrevendo Para o canal crescer, não é não? É verdade Obrigado, Lelê Valeu Galera Olha só isso aqui Esse aqui Esse torão é bonito Vou aqui saber do preço dele Para vocês Canal por aí pelo sertão É um buzeirar ali Aqui é o seguinte Eu vou saber aqui o preço E aí patrão Tudo bom? É teu, é? É Qual o preço do touro álcool? R$7,500 R$7,500? R$8,500 R$8,500? Neto 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 Né, eu vou ver aí Né Vamos ver aí, Neto Tô aqui filmando aqui, ó R$7,500 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 Isso aqui, na liaia, 5,800 vacas Eu vou mostrar aqui o tour pra vocês Olha aí, ó Quem quiser falar com meu amigo Neto Animal magnífico Qualidade boa demais Estou filmando aqui pra vocês, ó Vou entrar aqui com meu amigo Petro Forense Meu amigo Neto, e o Guzerali é quanto? 6,800 6,800, ó Lindo animal Massinho, né Neto? Ele O Guzerali é o Guzerali Quem quiser falar com meu amigo aqui, Neto O Guzerali é o Guzerali é o Guzerali é o Guzerali Amigo do Cis Bernardo Amigo do Cis Bernardo Estou aqui com uma boa vida do meu amigo Neto Vaca bonita aí, ó Guzerali bonita aqui também, ó Bem bancinho, ó Obrigado aí, meu irmão Neto, obrigado Neto, obrigado De 2,000, de 1,800 De 3,000 Todo preço esse gado aqui Aí tem essa boiada aqui separada Olha aí, tem todo o preço, né? Todo o preço, todo o preço Todo o preço Todo o preço Tá aqui na frente do Tabira É uma boa vida de qualidade Gado excelente, ó Bom, bom Um gado bom Um gado bom Pra nós vender os amigos Depois comer as carinhas assadas E tomar um gorobinho Bem baratinha a carne, né? É, boa mais Tem essa boiada também aqui, ó Só escurral, né? É quanto aqui? Aqui é a partir de 4, tem gado Tem gado Deixa eu ainda ver os amigos Aqui é o equivalente do preço, ó Tem de 4,000 assim, ó Gado de qualidade Meu amigo que tá em 10 item Cara, genial Vamos sair daqui Tem esse também, não Só vai ir Melhor o gado aí, ó A partir de 2,000 que você leva Aqui É, pode 3,000, capitão Bata agora que tá que tem ouro, padre Ô, tolho A duvida que o 2 vai bater aqui É ouro cura agora Não, deixa eu dizer Eu tenho 2 Eu tiro cabanho, boto um aqui Outro Cadê o gado? Gado de qualidade É o meu pai desse gado É o meu pai desse gado É o pretinho É o meu pai desse gado Cuidado, compadre É, 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 é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, é, é Essa parte aqui é a partir de 4 mil, ó Quem quiser Beleza o gado de cabira E eu vou sair daqui Vamos pro outro lado daqui agora Essa parte aqui é o seguinte É 2 mil a 4 mil reais Então beleza, meu gente, estou com o meu amigo Gerinaldo, seu boiado Gerinaldo, bom dia aí Bom dia Mostra o preço aí pra galera aí, varia, né? Varia, tem todo o preço aqui Esse Nelorim maior é a R$2,600 R$2,300 Esse menor é a R$2,300 R$2,300 é só aí, ó Nesses mestiços, R$2,400 R$2,400 Aquele Zerim Rio Larrocho, R$2,500 R$2,500 R$2,000 R$2,000 ali, ó Tem varia, tem todo o preço Aquele pequenininho lá, mestiço lá R$1,600 Aqui é Nelorim, tem mestiço, né? É, misturado Tem Nelorim, tem mestiço Tem tabacoã Ó, quem quiser, ó Fala com o meu amigo Gerinaldo, ele está por aqui O Rogério do Tabira Gerinaldo é daqui mesmo, ó De Flores Telefone é 9905-4560 Olha aí, meu amigo Gerinaldo Passou no contato De Flores, lugar bom danado Conhece lá Da mãe do Pajeú Flores Gerinaldo, muito obrigado aí Valeu, cara É a boiada do meu amigo Gerinaldo Qualidade aqui, ó Excelente Despeça comentários Quem quiser falar com o Gerinaldo Ó, galera Eu estou aqui, meu amigo, seu aluno Chorou, bom dia aí Bom dia, amém Como é que está a boiada aí, o preço? Tá Varia, né? Tá, varia Mostra aí para a galera o preço aí Estou feito na R$5.000,00, mas eu não percebi a gente R$5.000,00, um pelo outro aí, é? E o Guzera lá na frente O Guzera O Guzera só é R$6.500,00 R$6.500,00 Olha aí, galera Meu amigo Choró Está sempre por aqui E a qualidade do gado, ó Dispensa comentários A partir de... Quanto Choró? A partir de quanto? De R$5.000,00 R$5.000,00 Oi, galera O gado Choró aqui é qualidade boa Muito feliz de estar por aqui Choró, muito obrigado aí Oi, aqui Estou aqui para o meu amigo Antônio, né? É No Guaraci Isso E Antônio, como é que está o preço aí do... A gente está meio de rancar Desvagar, né? Está meio fraco, né? Meio fraco Mas já vai desse segundo bocado, já, né? Pois? Nem de nada Não? Estou do lado ainda Quanto é o preço aí desse aí? Esse é R$9.000,00 R$9.000,00? É Ah, tem esse aqui dentro ali É R$9.000,00 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 Quem quiser falar com o meu amigo aqui é Antônio É de Guaraci Isso Terra do Maceio Melo Valeu, seu também Muito obrigado aí Pois bem, galera Voltando agora para o Grosso da Feira Sai agora do escurragem Agora vou para aqui para... O popular, né? O Grosso aqui É bom dia, patrão Bom dia Como é que está a juntinha aí? 5,300 5,300 Como é teu nome? Juan Juan Olha aí, 5,300 Se quiser falar com o meu amigo Juan Ele está por aqui Da Feira de Gato Tavira Juan, um abraço aí Valeu Vamos seguindo aqui, galera Por dentro aqui da Feira Ele vai agora estourar aqui Esses aqui são bonitos Olha o canal Olha o YouTube Posso estar filmado a gente? Pode Filme ele também Esses aqui são bonitos Quanto? 16,500 16,500 Que raça é? Qual raça? Zébucum em Brasil Olha aí, Zébucum em Brasil Esses aqui, galera Isso aqui tem uns 100 mil São animais de qualidade Olha Olha, Zébucum está por aqui Aí vale a pena, né, Ramon? É demais bonito, hein? Qualidade aí é Especial comentário, né? É Vou mostrar aqui pra vocês Dá um giro aqui Olha só 16,500 Aqui são São animais Cormosos Filma na feira de gada Oba, é isso aí Vamos pra cá, ó Oi, esse outro tá aí 16,500 Ele está pedindo na paria, né, Zébucum? É Mas tem uma caídazinha, né Por favor, a bicha, né? Rapaz, chupou Obrigado, Ramon Nada, filho Tudo bem bom O canal Por Aí Pelo Sertão Está feita de gado de animais Tavira Por Aí Pelo Sertão, né? É Olha, meu amigo Clécio aí Bom dia, Clécio Bom dia Esse afogado É Ele afogado aí Comprou agora, ó 9,700 Foi? Foi 9,700 Hoje tem gado Vem esse quanto tumulto aqui, ó Clécio, muito obrigado Já comprou, né? Está resolvido Valeu Quanto é a paria dele 7,300 7,300 Olha, 7,300 Juntinho do Nelore, né? O Nelore aí, ó Mansinha, né? Mansinha é pronta Como é o teu nome? Paulo Paulo, né? 7,300 A paria aqui Quem quiser falar Como eu digo Paulo Paulo, obrigado aí Valeu Não foi explorado Não foi brigada 9,300 Estou com a paria aqui do Nelore Aqui do meu amigo Cléber Cléber, bom dia Bom dia Qual o preço aí, Cléber? Tem 8,500 8,500? Isso Mas tem uma choradazinha, né? Tem, tem o preço de vender Aqui é massa de trabalho Dos dois lados Do lado só Mas só o massa de corda Olha aí, ó Bem mansinha Aqui não tem Quem quiser Fala com o meu amigo Cléber aí Valeu Valeu, Cléber Valeu Valeu Obrigado Estou aqui no curral de gado Itabira Hoje tem gado, galera Olha aí, ó Bastante animal hoje na feira De gado Itabira Um dos maiores do interior do Pernambuco A maior do interior Olha aí, minha gente Estou aqui no curral de gado Meu amigo, Zé Luiz, né? Isso Zé Luiz, como é que está o preço aí Da varia aí, né? Aí varia, meu amigo Tem tanto preço É, né? Diz aí 400, 200, 500 Tudo melhor, né Zé Luiz? Tudo melhor, tudo melhor Olha, olha a qualidade A qualidade toda de qualidade Mostrando aqui pra vocês Zé Luiz Ei, mano, bora Aí varia, né? Aí varia, aí varia A partir de 600, 200 A varia, né? É, a varia Obrigado aí, viu? Valeu Obrigado, Zé Luiz Valeu Tá aqui mesmo, Zé Luiz? Sou de afogado, hein? Afogado Olha aí, ó Quem quiser falar com o amigo Zé Luiz Aqui é de qualidade, viu? A partir de 600, 200 A varia Gado de qualidade Canal por aí Na feira de gado de Itavira Uma das maiores do estado de Pernambuco Mostrando aqui a bezerra Meu amigo Zé Luiz De afogado Bora pisar, tá? Pode vender? Olha, tô com o meu amigo aqui, Andrei Andrei, bom dia Bom dia Cabo de solidão Como é que tá a bezerrama aí? Tá boa toda A partir de quanto? A 1850 A 1850, né? A faria? É Não, ajuda Ajuda, né? Cada um Olá, galera Quem quiser falar com o meu amigo Andrei Ele é de solidão Olha aí, ó Andrei, valeu Olha aí, galera Tô aqui no meu amigo Bibi Bibi, bom dia Bom dia, galera Beleza? Tá vendo? Vou contar aí a fariazinha aí A fariazinha foi 3,200 Ah, tu comprasse, hein? Ah, eu fui 3,200 Aí tô com o meu amigo Bizerner Loro, pessoal Pra vender Quisar entrar em contato É 9806 20 04 Tá em contato 8,7 8,7 Beleza, galera? Vídeo e obrigado aí Valeu Beleza aí, ó Já comprou Tá comprado Tá comprado Galera, canal por aí Pelo sertão Todos negócios Vídeo Todo mundo tem que empurrar Um gado aqui De Tabira Hoje tem gado Olha a bota de gado Aí eu vou falar O que vai lá Vamos seguir aqui Aliando Já foi comprado Vendendo Vendendo, né? Quanto, ganho? 1,550 Quanto? 1,550 1,550 É de Nalvo Lima É de Nalvo Lima Olha o Nalvo Ó, 1,550 Tá pendendo aqui Vou seguindo aqui Junto com o Porrão aqui Esse é o canal por aí Pelo sertão Junto com o Porrão Esse é o nosso objetivo E aí, patrão Beleza? Tudo bom? É teu é? É dele, né? Deixa aí, deixa aí Tudo bom, amigão? Vou filmar aqui Vou filmar Quanto é o preço aí? Aí, aí 13 mil 4, né? 4, sim Como é teu nome? É Rildo Rildo Quem quiser falar com o meu amigo Rildo, né Rildo? É Rildo José Rildo Sou daqui mesmo, Rildo? Sou daqui mesmo Filho de Itabira, né? Filho de Itabira Tá vivo Tô vendo mais bonito, ó Deixa pra vocês Precisa tá bom, né? Tá A carne tá cara, né? Pra quem tá comprando Tá a primeira É, verdade Obrigado, viu? Nada Valeu Tô fazendo mais aí Meu amigo Rildo Esse é o objetivo O canal por aí Pelo sertão Vamos voltar no bolso aqui Tô aqui junto com o povão, ó Vamos pra cá E aí, patrão Já vendeu? Não, vendei não, rapaz Vendei Ah, ainda vendeu, ó Vendei não Bem mansinha Eu peço 6,3 mil Ah, a paria, né? É, a paria Bem mansinha Ó, 6,3 mil Esse não é Loro, né? É não é Loro Não é Loro Quem quiser falar com o meu amigo Como é teu nome? É, Merson É, Merson Obrigado, Merson Obrigado aí Obrigado Canal por aí pelo sertão Junto aqui do povão Aqui na feira de Tabira Esse é nosso objetivo Mostrando aqui a turma Vamos pra cá Feira de Tabira de Tabira Diza site Mas aqui tem uma Dez Ah, não sei gã que o Ei, bom dia Como você pode? Vou? É cera É tu é? É tu é? É? É, bom Ou pra cá Temos 7 mil Quanto nome? Miguel Como? Miguel Próximo amigo Miguel Miguel aí, como é que tá o preço aí Miguel? 7 mil 7 mil A junta né? É Olha aí ó Animais Mansinho né? Mansinho Mansinho Ó, lindos animais aqui ó Se eu quiser falar com o meu amigo Miguel Tá pedindo 7 mil né? Tá pedindo 7 mil né? Tá pedindo 7 mil né? É Qual o nome do senhor? Moisés Moisés? É Profeta Moisés É É É Vou dar para o meu endereço Então galera 7 mil eles pedem Miguel e Moisés né? Valeu, obrigado a vocês Olha aí galera, aqui com o meu amigo Betão O senhor Bezerrama Betão bom dia aí Bom dia chefe Como é que tá o preço aí? Mostra aí pra galera Essa bezerrada aqui Esse maior Esse maior Esse maior é a 6 mil 6 mil né? É a 6 E esses outros é a 5 mil 5 mil né? É Essa bezerrada aqui é toda nossa É tudo melhor né? É tudo melhor Bezerrada mansa 6 mil 6 mil É 6 mil E a 5 E a 5 mil É Se quiser falar com meu amigo Betão né? É Qualquer coisa eu tô 2 horas 2 horas Até meu dia né? Não entendi Até meu dia Até meu dia eu tô por aqui Viu? Meu número é 99981558 87 né? 87 Viu? Tá pertinho Qualquer coisa pode me ligar aqui 2 horas É 180 Galera É o seguinte Agora eu tô aqui no lado externo da Curral Tô aqui na parte do porteiro Ó Meu amigo Glau Bom dia Sim Como é que tá o preço da porteira aí? É Essa lá de 2 metros aqui é 280 380? É Essa tem 1,5 metros 180 280 né? 280 Ó 2 metros ali é 180 2 metros 1 metro Essa aqui é 2 metros 2 metros 380 380 E aqui de 1 metro? 1 metro e meio 180 180 É isso Olha aí Aqui na preta é a pequena né? 1 metro É Quanto Glau? Oi Qual o preço dela? Ela da 1 metro é 180 180 É Vou mostrar aqui pra vocês Glau obrigado aí Obrigado Seguindo aqui e as tarrafas Rafa do Galega aí Galega Chefe Bora Galega Olha aí Rede e Tarrafa boa É Tarrafa tem a partir de 250 280 A Piabeira E tem a Maia 7 14 palmas Que é 250 pontos Tem aí o iRede também Que custa 75 reais Tem Maia 7 A Maia 14 Ó o Xucalho né? Tem Xucalho também Quanto Xucalho? Vitor Xucalho com a Marra Tem o Gereré também Me chama lá no ar 25 pontos aí só 25 reais né? É Vem pro pescador Vem pra cá né? Vem pra cá Vem pra cá E as tarrafas aqui? Isso aí é Heide Heide né? É Heide é 75 faz 70 Isso aqui é a Maia 14 É a melhor né? É a melhor Pra pegar peixe na de quilo 800 de quilo Valeu Como é teu nome? Célio Rabelho Célio Rabelho É daqui mesmo Célio De afogado tem Gadeira Valeu, forte abraço Valeu, tudo de bom Obrigado Galera, eu tô aqui fora aqui Da ferida de Gato Sabelho Fazendo agora uma Tomada de preços O pessoal aqui ó Esse é o objetivo do canal Por aí pelo sertão Vamos pra cá E aí Pato, qual o preço da ponteira? 550 mesmo 550 1,5m ou 2m? É 1,5m 1,5m Essas são boas Boas bem feitas né? Olha aí ó Bem acabada aqui ó Um pra vocês Feira de Gato Tabira Galera Canal por aí pelo centro Registrando tudo Bem nesse momento O canal por aí pelo sertão Vai sair aqui da feira de Gato Tabira Obrigado por esse momento junto a vocês Galera, o canal por aí pelo sertão Só tenho que agradecer a todos vocês Todos os meus espíritos Estivemos aqui na feira de Gato Tabira Hoje 9 de dezembro de 2020 Então a gente vai sair daqui Obrigado a todos Fiquem com Deus, obrigado Tchau 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 Tchau